Você é aquele tipo aventureiro que corre atrás daquela chama que te impulsiona a querer sempre mais um objetivo a ser traçado e vencido. Pega uma bicicleta e sai mundo afora, baseado apenas por princípios que te fazem acreditar que o mundo é bem melhor do que te falam. Já se imaginou assim? É o Mark Kuhler. Ele já me confidenciou que o sobrenome dele quer dizer gelado, frio. Mas o bate-papo que a gente bateu previamente aqui, a gente viu que ele é muito tranquilo. Mark, tudo bem? Tudo bem. E essa aventura, Mark, me conta aí. De onde saiu essa inspiração de visitar as cidades que já foram sede das Olimpíadas? Por que visitar essas cidades? Eu começo um projeto no Rio de Janeiro, um projeto social que se chama Estrela da Favela. E é por deporte e educação para crianças. Eu pensava, eu posso juntar dinheiro para fazer uma viagem com bicicleta e passando uma ruta olímpica, passando todas as cidades olímpicas lá na Europa e aqui na Latinoamérica. O Mark, quando acabar o trajeto, que é no Rio de Janeiro, vai tirar um tempo para você mesmo, né Mark? Para jogar o quê? Ah, como a gente falou, eu estou louco do futebol, como um brasileiro. E eu gosto do futebol também, então vou descansar um pouco, porque o meu corpo e também a minha mente precisa descansar. E vou jogar futebol na praia todos os dias. Eu gosto, gosto do futebol. Obrigado, boa sorte. Obrigado.